Dendromefitia, conhecido como coral árvore, também é popularmente chamado de coral de árvore de Natal e coral de dedo. Olá, pessoal do Rife Marinho! Já imaginou ter um coral que parece uma linda árvore de Natal dentro do seu aquário? Eu sou o Adam do canal Rife Marinho e hoje vamos explorar tudo sobre o incrível coral árvore. Esse coral fascinante é encontrado principalmente em águas profundas do Oceano Atlântico e do Oceano Pacífico. Sua aparência é realmente única, com ramos que se estendem elegantemente, formando uma estrutura que não só embeleza o aquário, mas também serve como abrigo para pequenos organismos marinhos. Você já viu esse coral em ação? O que achou dele? Deixe seu comentário! Agora, vamos aos cuidados! O Dendromefitia prefere temperaturas entre 24 e 26 graus Celsius e 1 pH entre 7.8 e 8.5. Manter esses parâmetros é crucial, pois alterações podem estressar o coral e afetar sua saúde. Já teve dificuldades em manter o pH equilibrado? Compartilhe suas dicas! Esse coral se dá melhor em condições de baixa à média iluminação. Além disso, o fluxo de água ideal é suave, pois correntes fortes podem danificar suas delicadas estruturas. Você já percebeu como a circulação da água pode influenciar o crescimento dos corais? Comente suas experiências! Quando falamos sobre alimentação, o Dendromefitia é um coral filtrador que se alimenta de plâncton e partículas orgânicas na água. Para complementar sua dieta, você pode oferecer alimentos líquidos ricos em fitoplâncton. E você? Costuma variar a dieta dos seus corais? O que costuma oferecer? Uma curiosidade interessante sobre o Dendromefitia é sua capacidade de reproduzir-se por brotamento. Isso significa que você pode observar a colônia se expandindo ao longo do tempo, criando um espetáculo visual no aquário. Já viu esse processo em algum coral? Como foi a sua experiência? E não se esqueça, nosso conteúdo também está disponível em outros idiomas. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar uma hipada e se inscrever no canal. Ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Na descrição do vídeo, temos vários e-books gratuitos na Amazon Kindle. Um presente especial para nossos inscritos. Vamos juntos transformar o aquarismo em uma experiência incrível!